Fala galera, mostrando agora as sanfonas, acordeões, né, como alguns lá de chama, tem uma gaita aqui, tem as famosas sanfonas Juliette, Letícia, Escandale, entendeu, vou tá mostrando um pouquinho de cada, eu não sou muito fera nessa questão de sanfona, entendeu, que eu toco mais esse esquema aí de pianos, né, então vou tá mostrando aqui um pouquinho, pelo menos você sentir a sonoridade, vou tá mostrando aqui. Agora a primeira sanfona, chamada sanfona mesmo, legal ela, bacana. Essa é a primeira, vamos agora pra, tem essa gaita aqui também. Algumas sanfonas são editadas e outras são samples. Bandolinha agora, sanfona com o nome de bandolinha, ó. Só que ela tem aquela pegada muito realística de uma sanfona, entendeu. A Juliette agora. Juliette. Letícia, né, tão famosa Letícia. Muito bacana essa Letícia, viu, poxa. Escandale, né, pra galera aí que curte. Ela é bem pesada. Ela não tá saindo legal porque eu tenho que selecionar ela no prelude, né, que ela é muito pesada. Não vai dar pra tá mostrando ela. Tem essa Victorino que é bem pesada também. Beleza, cara. Só isso aqui mesmo, as sanfonas, espero que vocês tenham curtido. Gostei mais da Letícia, viu, ó. Valeu, galera. Valeu, galera.